Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar uma pamonha no saquinho. E essa pamonha é feita com milho de latinha, gente. Uma pamonha super fácil, eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você gosta de pamonha, deixa um like, se inscreve no canal. E vamos lá conferir a receita. Gente, a gente vai começar colocando quatro latinhas de milho aqui no liquidificador. Eu já retirei a água do milho, tá? Tem que retirar aquela água da conseira. Vamos colocar as quatro latinhas. Colocar 200 ml de leite, um copinho desses americanos. Agora vamos bater por cinco minutos até triturar bem o milho. Depois de bater por cinco minutos, a massa vai ficar desse jeitinho, ó. Tá vendo? Fica desse jeitinho. Agora a gente acrescenta quatro colheres de amido de milho, maisena. Também 100 gramas de açúcar. Quem quiser fazer pamonha salgada, gente, aí você substitui o açúcar, tá? Coloca uma colherzinha rasa de sal. Vocês podem colocar queijo parmesão também, aqui esse pacotinho, tá? Eu tô fazendo doce porque a gente gosta muito da doce. E vou colocar também uma colher de manteiga, ó. Pode ser margarina também. Agora a gente bate por mais dois minutinhos. Já coloquei a água pra ferver, ó. É bom colocar numa panela mais grossa, tá vendo? Igual essa daqui, ó. E numa panela maior pra gente cozinhar as pamonhas. O minutinho já bati aqui a misturinha. Agora a gente vai usar os saquinhos. Eu tô usando esse saquinho aqui, ó. Esse saquinho vai pro freezer e vai pro micro-ondas. Você encontra normalmente nessas casas de embalagem, tá? Aí você vai retirar aqui. Nós vamos abrir esse saquinho. Desse jeitinho aqui. E eu vou colocar aqui dentro do copo pra poder facilitar aqui na hora de despejar, ó. É só colocar desse jeitinho. Se você quiser, pode colocar pedaços de queijo. Eu vou colocar a goiabada, gente. Porque eu não tenho queijo aqui, mas se você tiver queijo, vai ficar melhor ainda, tá? Vou colocar um pedacinho de goiaba lá dentro. Vou colocar mais um bocadinho aqui. E a gente vai amarrar essas pamonhas, ó. A gente vai bem aqui na pontinha, assim, eu tiro o ar. Tá vendo, ó? Tira bem o ar aqui da pamonha. E amarram desse jeitinho, ó. Desse jeitinho que vai ficar a nossa pamonha. Pessoal, gente, me renderam quatro pamonhas. Olha que delícia. Um tamanho bom, olha só. Tamanho bem graúdas, ó. Agora a gente só coloca lá na panela pra cozinhar. E vamos deixar cozinhar, gente, por aproximadamente 30 minutos. Esse milho é de latinha, então ele já é pré-cozido. Então, não precisa ficar cozinhando. Mas se você for fazer com milho de espiga, aí tem que deixar uma hora cozinhando em fogo alto, tá? Agora a gente deixa aqui por meia hora. E olha só, gente, as nossas pamonhas. Olha que belezura, gente. Eu cortei um pedaço do saquinho aqui e ficou pequeno. Olha isso. Olha. Goiabada lá no fundo, olha. Ah, trembou. Já tá cozidinho, gente. Agora eu vou desligar o fogo. E vamos retirar essas goiabadas daqui. Ó, essas goiabadas não, as pamonhas, né? Vamos retirar aqui. Vou colocar no prato, ó. E vamos esperar esfriar, porque tá quente, viu, gente? Tá bem quente. Vou colocar todos aqui. Olha só, gente. Nossa, as pamonhas já esfriou. E eu já comi uma, viu, gente? Eu comi uma quentinha. Não aguentei esperar, não. Agora nós vamos tirar aqui, gente, ó. Agora é só tirar do saquinho. Vou cortar aqui, ó. Olha só, gente. Ela fica bem firmezinha. Olha que belezura. Olha isso, gente. Agora a gente vira assim, ó. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha que trem bom. Olha aí. Bora, gente, comer. Agora é só fazer a festa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Olha isso, gente. Eu vou pegar essa parte que tá com a goiabada. Olha só. Bora, gente, comer. Olha isso. Olha. Vê se esse trem não é bom. Vai a goiabada. Ah, trem bom. Ah, trem bom.